Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como a água que brota do templo e se espalha por toda parte, a Eucaristia nos transmite a vida e a graça divina. Deixemos-nos tocar pelas generosas bênçãos do Senhor, que nos visita a todo instante. Profecia de Ezequiel Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía a água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais quinhentos metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, Viste, filho do homem. Depois me fez caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor Salmo 45 Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver. Contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é que te disse, Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação Jesus, sensível a tudo e a todos que estão ao seu redor, percebe o homem que há muitos anos vivem à margem de tudo e de todos. À espera que alguém o jogue na piscina, assim que as águas se agitarem, o homem doente simboliza a estagnação ou paralisia provocada pelo pecado e pelo sistema que amarra as pessoas e impede que elas conquistem sua autonomia e independência. Diante do bem que foi realizado, Jesus encontra opositores, pois o arranjo social, político, econômico e religioso olha e busca a manutenção da estrutura que o caracteriza e não necessariamente o bem daqueles e daquelas que necessitam de cuidado e meios para que suas vidas sejam restabelecidas. gestos do passado podem ainda ser reproduzidos em nossas comunidades hoje. Observemos e hajamos para que ao nosso redor a vida de todos tenha igual valor e prevaleça. Jesus, salvação de Deus, passa por entre os doentes e deficientes que se acumulam à volta da piscina, junto à porta das ovelhas em Jerusalém. Dá especial atenção a um homem que ali jaz paralítico há 38 anos e faz-lhe uma pergunta aparentemente óbvia. Queres ficar são? Mas a pergunta e a ordem que se segue são suficientes para que este homem, que talvez já nada esperava da vida, se reanime, se erga, volte a agarrar na vida com coragem e até dê testemunho de Cristo a aqueles que teimavam em permanecer paralisados na interpretação literal da lei. Enquanto o paralítico quis ser curado, os adversários de Jesus não quiseram deixar-se curar da sua cegueira e rigidez, passando a uma aberta hostilidade. ao encontrar mais tarde no templo o doente curado, Jesus dirige-lhes palavras de grande exigência, dando-lhe a entender que o pecado e as suas consequências são algo de pior que 38 anos de paralisia. Há que deixar-se curar completamente dos males do corpo, mas também do mal da alma. É uma opção a fazer livremente a cada dia, deixar-se curar e não pecar. Oremos. Vem, Senhor Jesus, vem procurar o homem que jazem deprimido e doente, desesperado pelo pecado, que o domina e que lhe tole todo o movimento. Vem também procurar-me a mim, aproxima-te de todos e de cada um de nós, para que possamos ouvir a tua pergunta. Queres ficar são? Vem mergulhar-nos no profundo abismo do teu amor misericordioso, capaz de tudo renovar, recriar e tornar fecundo. Então, liberto do pecado que me paralisa, poderei caminhar na tua presença e correr ao encontro dos meus irmãos, para lhes anunciar o teu amor que redime e salva. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Amém.